Queridos, amanhã vou precisar de toda a minha força e de toda a minha vontade. Por isso não posso pensar nas coisas que me torturam o coração, que são mais caras que a minha própria vida. E por isso me despeço de vocês agora. É totalmente impossível para mim imaginar, filha querida, que não voltarei a ver-te, que nunca mais voltarei a estreitar-te em meus braços ansiosos. Quisera poder pentear-te, fazer-te as tranças, ah não elas foram cortadas. Mas te fica melhor o cabelo solto, um pouco desalinhado. Antes de tudo, vou fazer-te forte. Deves andar de sandálias ou descalça, correr ao ar livre comigo. Sua avó em princípio não estará muito bem. Deves respeitá-la e querê-la por toda a tua vida como teu pai e eu fazemos. Todas as manhãs faremos ginástica. Vês? Já volto a sonhar, como tantas noites, e...